Acordo três horas da manhã, né, vou trabalhar, saio de lá do serviço, eu venho pra escola, né, aí eu chego em casa umas oito e meia. Eu trabalho agora, tô na faculdade ali na Bressa, né, em Abimorumbi, eu trabalhava no metrô. A empresa perdeu, né, o metrô, eu fiquei muito sentida, porque eu tenho bastante amizade ali, eu não deixo de visitá-las. Quando dá, eu vou lá ver eles. Todo mundo gosta de mim. Ah, é muito bom, tá dando bastante oportunidade pra gente, né, já deu uma viagem pra praia. Ah, eu sou uma pessoa simpática, gostam do meu trabalho. Música